Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas que hoje eu descobri No seu olhar A as estrelas com a igiar I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, babe And I don't wanna miss a thay Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I still miss you, babe And I don't wanna miss a thing Lying close to you Feeling your heart beating And I wonder what you're dreaming If it's me that you're seeing And then I'll kiss your eyes And thank God we're together I just wanna stay with you In this moment forever Forever and ever Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdeste os sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Te amasse, te amasse tanto assim Obrigado.